A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Na manhã desse sábado, 2 de setembro, clientes do autoatendimento do Bradesco foram surpreendidos pelo alarme tocando e agência totalmente aberta. Conforme funcionários de uma empresa terceirizada que presta serviço ao banco, a agência foi fechada durante a madrugada quando a equipe saiu para o descanso. Por volta das seis da manhã, a porta principal da agência que entrava automática abriu e os clientes puderam então ter acesso ao local. Quando nossa equipe chegou, cerca de cinco pessoas estavam utilizando o autoatendimento enquanto o alarme soava. Pouco tempo depois, por volta das oito horas da manhã, os funcionários da obra chegaram ao local e constataram o problema. A agência passa por reparos na estrutura. Conforme a Brigada Militar, a guarnição de serviço ficou em alerta com o problema da agência. Apesar disso, até o fechamento dessa edição, nenhuma ocorrência havia sido registrada e nossa equipe não conseguiu contato com a gerência da unidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti